Olá, eu sou Diego Amorim e seja muito bem-vindo ao Boletim A Mais com as principais notícias da manhã desta quarta-feira, 6 de janeiro. Começo com a informação de que Jair Bolsonaro reuniu na manhã de hoje pela primeira vez o seu time em uma reunião ministerial neste ano de 2021. O assunto foi a vacinação contra a Covid-19 que segue não tendo data para começar no Brasil. De concreto, então, desta reunião, o que saiu? Nada. Só aquilo que nós já sabemos, que o Brasil de fato não tem uma data para o início da vacinação e que agora não sabemos também sequer se teremos agulhas e seringas suficientes ao longo do plano de imunização quando ele estiver vigente. Bolsonaro suspendeu a compra de 30 milhões de seringas e agulhas, segundo ele, por conta do preço elevado e alguns estados, então, já garantiram por conta própria antecipadamente esse material e o governo federal, claro, vai contar com isso para pelo menos começar a imunização da população brasileira contra a Covid-19, insisto, ainda em data completamente desconhecida. Diante de toda essa situação que continua sendo muito difícil para o país, resta Jair Bolsonaro ficar atacando a imprensa. Foi o que ele voltou a fazer na manhã de hoje. Nós registramos aí no Antagonista. O Cláudio Dantas conversou com um advogado brasileiro que foi vacinado lá em Israel. Ele recebeu a vacina da Pfizer, Israel que já vacinou mais de um milhão de seus habitantes. Israel que era, até pouco tempo, não sei se ainda é depois disso, referência para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos em frente. Na eleição na Câmara, a briga da vez é sobre a modalidade da eleição, de como vai ser essa votação marcada para 1º de fevereiro, tanto na Câmara como no Senado. Na Câmara, existe a possibilidade de a votação ocorrer virtualmente, mas o grupo de Artulira, partido que é o Progressistas, o partido do Artulira, que é presidido pelo senador Círio Nogueira, os dois estão aí numa dobradinha forte para que Rodrigo Maia obrigue a votação, faça com que a votação seja presencial. Em tese, eles alegam que, se for virtual essa votação, podem ocorrer situações como ataques virtuais e manipulações externas. O senador Major Olímpio acabou provocando aí o senador Círio Nogueira sobre esse assunto, perguntando se ele se lembra dos 82 votos na eleição de Davi ao Columbre, lembrando que o Senado tem 81 senadores, surgiram 82 votos naquela eleição, ficou por isso mesmo, todo mundo esqueceu e a vida seguiu, e não foi nada de eleição virtual não, estávamos 81 senadores dentro do plenário do Senado. No Senado Federal, o PSD de Gilberto Kassab confirmou o seu apoio a Rodrigo Pacheco, senador do DEM de Minas Gerais, ele que é também o candidato de Davi ao Columbre, que como nós sabemos, não poderá tentar a sua reeleição. Ainda repercute em Brasília, na manhã desta quarta-feira, a fala de Jair Bolsonaro de ontem, de que o Brasil está quebrado, segundo ele. O governo está tentando aí minimizar os estragos dessa declaração, Paulo Guedes já falou, o Adolfo lá da equipe do Paulo Guedes, Adolfo Saxida também falou, e o pessoal vai tentando falar, como sempre, para tentar reverter os estragos de mais uma declaração desastrosa do presidente da República. O deputado Rubens Bueno disse que o presidente não move uma palha e o Vem Pra Rua disse que era melhor Bolsonaro ter ficado no Guarujá, onde ele passou as férias, ele que voltou dessas férias no litoral paulista no dia de ontem. Sobre o auxílio emergencial, que parou de ser pago neste mês de janeiro, o governo pode voltar a pagar algum benefício, sim, se a popularidade do presidente cair. Essas são as informações de bastidores que estão sendo dadas ali para parlamentares, inclusive por lideranças do governo de Jair Bolsonaro. Nós vamos continuar acompanhando todo esse assunto. Obrigado pela sua companhia, eu volto hoje, quarta-feira, a partir das 18h, no Papo Antagonista, com o Felipe Moura Brasil. Até lá, aqui no Boletim A Mais, até amanhã. Um grande abraço e tchau! Legenda Adriana Zanotto